Voltando agora pra família, já que ela falou, que ela coloca as crianças em primeiro lugar. Ah, tamo falando de surubão, voltando pra família. E você pensa em ter criança? Você gosta? Você quer ter bebezinhos, depois de noiva? O que a gente pode esperar, Galas? Eu vou engolir. Eu amo quando você faz isso. O que a gente pode esperar? Ela sempre usou do moderno. É porque a gente criou um quadro que vocês não sabiam. A gente vai fazer agora o ultrassom. Pode entrar. Ah, imagina, se eu tivesse grávida, eu falaria que imprimirei isso uma mão. Queria eu, tá? Mas eu não tô. Eu realmente, assim, ser mãe nunca foi meu sonho. Nunca foi meu sonho, nunca foi minha prioridade. A forma como eu cresci, como eu fui criada, nunca tendenciou por esse lado. A minha mãe se separou do meu pai, eu era nova, eu tinha sete anos. Depois eles voltaram. Foi uma separação rápida. E hoje eles são muito amigos e se separaram novamente. E quando minha mãe se separou a primeira vez do meu pai, minha mãe me teve muito nova. Ela me teve com 24 anos, sete anos depois veio meu irmão. E quando ela se separou do meu pai, ela dependeu muito dele financeiramente. E acho que esse elo que ela manteve durante um bom tempo com ele, mesmo magoada, era muito por conta desse lado financeiro. Hoje, esse lado, né, depois de tantos anos, virou realmente uma irmandade. Eles são irmãos, eles são muito amigos, a relação deles é muito legal. Mas a minha mãe me disse uma frase assim, nunca deixe de trabalhar por homem nenhum na sua vida. Porque ela deixou de trabalhar pelo meu pai e pelos filhos. E quando ela precisou, ela se viu dependendo do meu pai, por conta de grana. Então, eu cresci com o trabalho sendo a prioridade da minha vida. É o que tem um lado muito bom, mas um lado também muito ruim. De cobrança e de várias coisas nesse sentido. Então, eu deixei de lado essa vontade, que poderia até passar pela minha cabeça, mas ela nem chegava, ela nem tinha oportunidade de chegar tão perto, de se realizar. E até vários caras legais com quem eu me relacionei, eu sempre fui muito namoradeira, eu namorei muito. E vários caras legais, que hoje em dia estão casados, casados até com amigas minhas e tal, que eu tive no meio do caminho, eu fui botando descanteio, porque eu estava focada em construir o meu império, sabe? O que foi muito bom para mim, porque eu realmente tenho todo esse meu lado de ser independente financeiramente, de ser a mulher forte que eu sou, acho que tem muito disso. Mas, em algum momento, a prioridade do relacionamento e da família, ela ficou de lado. E aí, quando essa vontade veio, de uma forma muito implícita, foi quando eu... É muito explícita, foi quando eu virei a madrinha do Bless, e ele despertou muito em mim esse lado. Eu já tinha tido... Eu já tenho outros afiliados, eu tenho contato com as minhas amigas, filhos de amigas minhas. Mas, quando eu virei a madrinha do Bless, a forma como ele me abraçava, não sei, é uma coisa minha e dele, o amor, tipo, despertou em mim essa vontade. E eu... Nunca tinha congelado óvulos, né? Eu fui... Eu tenho 39 anos, que não é uma pessoa, né? Uma idade mais avançada ou menos avançada. O lance dos óvulos, a gente já nasce com eles, né? E eles vão... Muita gente não sabe disso. E eles vão morrendo, né? A gente vai menstruando, a gente vai não sei o que. E os folículos, né? Que é o que eles chamam, que eu não sou médica, eu não vou saber explicar perfeitamente. Mas eles vão indo embora junto com a gente. Então, com a idade, esses folículos vão diminuindo. E a probabilidade de quando você congela óvulos, quando você tem a idade que é de hoje, já congelou óvulo, por exemplo. Eu congelei... Acho que quando eu decidi que... Quando eu e Bruno decidimos que a gente iria ter mais um filho do coração e não da barriga, que a gente não queria ter filho de barriga, eu congelei os óvulos. Então, mas e qual idade você tinha? Só pra eu... Eu tinha 30 e pouquinhos. Então, a essa idade, eu quando fiz um exame pra ver quanto eu tinha, eu tinha muitos folículos e tal, com 35 anos, eu falei, eu não vou congelar. E eu tinha muito essa coisa de menina rebelde, de tipo, quando alguém tá falando de uma série e eu não quero assistir, porque tá todo mundo falando. Quando alguém tá falando de um livro, eu não vou ler esse livro. Ah, eu vou ler esse livro, tá todo mundo comentando. Complexity in the ground. Eu vou esperar, eu vou esperar. Eu vou esperar pra ver. Ah, tá muito na crista da onda, eu não quero. E isso aconteceu com o congelamento de óvulos. Se você me perguntar se eu me arrependo, eu vou te falar, eu me arrependo muito. Mesmo, assim, é um assunto super delicado, assim, eu fico emocionada quando toco nesse assunto, porque é muito... eu fiz já dois congelamentos, eu não tive um número alto e tudo bem também pra isso. Tá ali reservado, caso eu tenha qualquer tipo de dificuldade de engravidar naturalmente. Eu tenho guardado, mas eu me arrependo pelo sofrimento. Não é uma coisa simples. Tem mulheres que lidam com congelamento como se... Cara, é muito hormônio que você injeta. Muda o seu humor. Isso eu tô falando da minha experiência, tá, gente? É sempre bom frisar. E é uma coisa que eu vi que eu fiz tarde demais, sabe? E que, claro, que se eu tivesse feito antes, teria mais folículos, vamos dizer assim, teria... E foi do jeito que foi, vai ser do jeito que é, então, se vier um filho, vai ser lindo, se não vier, vai ser do coração, e tá tudo certo, mas não é um assunto fácil. Sim. Vamos mudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho